Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um sorvetão de maracujá, pessoal, super fácil de fazer. Então eu coloquei creme de leite, agora eu vou acrescentar o leite, vou acrescentar agora o leite condensado. Lembrando que na descrição do vídeo está a lista dos ingredientes. Agora eu vou acrescentar aqui o suco em pão sabor de maracujá. Esse pacotinho aqui faz 2 litros, tá pessoal? Vou colocar agora a liga neutra e o emulsificante. Agora pessoal, é bater por 2 minutos, tá? Pessoal, aqui eu tenho uma forma untada com um pouco de óleo. Agora eu vou colocar o sorvete aqui e vou levar para o freezer, pessoal, por 8 horas, tá? Assim que passar as 8 horas eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Então pessoal, voltando aqui, o sorvetão já ganhou consistência, tá pessoal? Eu vou desenformar e mostrar para vocês como que fica. Então esse é o resultado final, façam porque fica muito bom e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus